As novas informações reveladas pela servidora exonerada pelo governo repercutiram na LESC, na Assembleia Legislativa. Hoje à tarde foram definidos os integrantes da CPI que vai investigar a compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais. As novas informações trazidas pela servidora exonerada pelo governo caíram como uma bomba na Assembleia. Parece que está cada dia um pouco pior a situação do governo com relação a essas questões que estão sendo tornadas públicas. Foi nesse tom de críticas e cobranças que os deputados definiram os integrantes da CPI que vai investigar a compra dos 200 respiradores. A indicação foi feita conforme o tamanho dos blocos ou partidos. A comissão será presidida pelo deputado Sargento Lima, do PSL, e tem como relator Ivan Nats, do PL. Ali é um time de deputados comprometidos, todos eles com a real e verdadeira intenção de trazer ao povo catarinense as justificativas, as explicações. Agora a comissão tem 120 dias para entregar o relatório final. Esse prazo pode ser prorrogado pelo mesmo tempo, mas os membros querem fazer isso o mais rápido possível. Dos nove membros da CPI, seis são de oposição, o que deixa o governo numa saia justa. Ainda mais depois que a ex-servidora revelou que ao menos 16 pessoas de diferentes áreas sabiam do processo de compra, incluindo o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que teria pressionado o andamento do trâmite. Eu acho que o próximo secretário a ter que deixar o governo é o secretário da Casa Civil. Se o governo quer começar a ser transparente, ele tem que afastar imediatamente também o secretário da Casa Civil. A líder do governo na Assembleia optou por ficar fora da CPI e defendeu transparência no processo. Eu não quero dentro de uma comissão ser vista como uma pessoa que apenas faz a defesa intransigente do governo. O governo não aposta nisso. Para terminar o dia de tensões, foi protocolado na Assembleia Legislativa mais um pedido de impeachment do governador. A denúncia tem aproximadamente 150 páginas. O principal argumento é que a proibição de funcionamento de diversas atividades somente seria possível por decreto da presidência. O documento também aponta para crimes de responsabilidade, improbidade administrativa e crime contra a segurança nacional. Então a nossa luta é para que isso seja analisado, todos os deputados serão oficiados agora. A gente tem 40 ofícios aqui, vamos oficiar todos os gabinetes para que eles assumam a responsabilidade como cidadão. Antes de ir para a presidência da Alesc, o pedido vai passar por análise da Procuradoria Jurídica. Só depois será decidido se o processo continua ou será arquivado. Então, vamos lá.